Bom dia a todos. É com muita alegria que a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de João Pessoa encerra suas atividades deste ano com a entrega dos certificados deste projeto que aproxima o parlamentar, o legislativo de João Pessoa à sociedade civil e, mais precisamente, à academia, o projeto de estágio Visita a Aprendiz de Vereador 2017. Parlamentares, acadêmicos, supervisores, palestrantes e demais servidores da Câmara Municipal comemoram a conclusão das três turmas que desenvolveram atividades nos últimos meses na Casa Napoleão Laureano, em uma parceria da Escola do Legislativo com os gabinetes dos parlamentares inscritos. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o excelentíssimo vereador Lucas de Brito, vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador Humberto Pontes para compor a mesa. Convidamos o senhor professor Paulo Eduardo de Sá Barreto, presidente da Escola do Legislativo de João Pessoa. Ainda para compor a mesa, convidamos o senhor Diógenes Ramalho de Lima, chefe de gabinete parlamentar e supervisor de estágio. Convidamos o senhor Pedro Chaves, estagiário Aprendiz da primeira turma, a turma 1. Convidamos também a senhorita Tatiana de Lima Bezerra, estagiário Aprendiz da terceira turma, turma 3. Estamos ao vivo pela TV Câmara de João Pessoa, canais 23 da NERTE, canal fechado e 39.1, canal aberto digital. Composta a mesa, convidamos todas as pessoas presentes no plenário a ficarem de pé para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 Nesse instante Se o melhor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Pente ao seio Ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Gloradada, salve, salve Brasil nos onde Desce o raio livre De amor e de esperança Deva-se Sem teu formoso céu E sonho límpido A imagem do cruzeiro Respladece Gigante pela própria natureza As velhas Forte, pápido, colosso E o teu futuro Espegue essa grandeza Terra adorada Entre outras vilas No Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol É as mães gentil Pátria amada, Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Teus risonhos lindos Campos tem mais flores Nossos, nossos Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa vida No teu seio Mais amor Ó pátria amada Gloradada, salve, salve Brasil de amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pátria amada, Brasil Gostaríamos de registrar as presenças do excelentíssimo senhor vereador Bruno Farias, vereador de João Pessoa, também o excelentíssimo senhor vereador da capital, Tiago Lucena. Neste momento, convidamos para usar a palavra o senhor professor Paulo Eduardo de Sabarreto, ele que é presidente da Escola do Legislativo de João Pessoa. Bom dia. É com muita alegria que a Escola do Legislativo encerra suas atividades com este projeto e com esta cerimônia. Para nós, senhores vereadores, sempre foi muito caro ter essa relação com os gabinetes. A essência da Escola do Legislativo é poder qualificar, em primeiro lugar, a Câmara Municipal. E, em segundo lugar, estabelecer laços com a sociedade, de modo que o poder legislativo se abra ao seu povo, para que o povo possa conhecer melhor e, assim, poder interagir e propor soluções melhores para a nossa cidade. Então, a Escola do Legislativo serve como esse meio. E esse projeto consegue estar em dois programas nossos, dois programas regimentais, não falo do regimento da Câmara, mas do regimento da Escola, que também é uma resolução aprovada nesta casa, a Resolução 90, de 2012, que diz que tanto temos que ter um programa de formação profissional, quanto também diz que nós temos que ter um programa de aproximação com as instituições de nível superior. E, dessa forma, e sem falsas palavras, como, às vezes, eu enxergo quando a gente diz que, ah, vocês, na verdade, nós aprendemos com vocês. E algumas pessoas falam isso, muitas vezes, de maneira sem muita sinceridade, falam por falar. Mas eu tenho certeza, senhores supervisores, assessores dos gabinetes, e muitos também, senhores vereadores, sabem o que aprenderam com essas 26 pessoas, que por aqui passaram. Sabem que muito eles também aprenderam, eles vão poder partilhar isso, mas existem políticas públicas, existem áreas de estudo que esses rapazes e essas moças trouxeram de novidade para os gabinetes. Então, posso dizer que o profissional da Câmara Municipal, os assessores, e os parlamentares ganharam muito com isso. falo porque, na condição apenas de mediador entre os gabinetes e os estagiários, pude muito aprender com as experiências que eles nos contaram ao término de cada turma. Então, é muito proveitoso. Quero, então, agradecer aos 26 que depositaram essa confiança no projeto. Quero agradecer aos vereadores que participaram, e lembrando, então, os aqui presentes, o vereador Lucas, o vereador Humberto, o vereador Tiago, o vereador Bruno, bem como aqueles que não puderam se fazer presentes, o vereador João Almeida, o vereador Damásio Franca e a vereadora Sandra Marrocos. Posso dizer, senhores parlamentares, e bem como aos assessores desses vereadores que não puderam estar aqui presentes, que, se na Câmara Municipal e tanto o Parlamento existe frentes parlamentares ou bancadas, posso dizer que vossas excelências, para nós, constituíram a frente parlamentar da escola, ainda que seja uma frente parlamentar, uma bancada informal, porque, sem o comprometimento dos gabinetes, esse projeto não existiria. Lamentavelmente, tivemos, não chegamos a compor o quórum para abrir a sessão, que é de nove, tivemos oito gabinetes, e aí eu menciono também o vereador Eduardo Carneiro, que abriu a vaga e, por um problema com a pessoa que viria para o gabinete dele de última hora, a pessoa não pôde continuar o estágio, mas ele também se dispôs. Então, foram oito vereadores. Esses oito, posso dizer, esses sete vereadores, mais a vereadora Sandra, que estiveram ao lado da Escola do Legislativo e acreditaram nesse projeto, e, quem sabe, acho que vocês partilhando, vossas excelências partilhando com os demais vereadores, do quanto foi proveitoso, ano que vem nós podemos ter outros gabinetes para abrir e termos mais vagas, e, assim, nós podermos fazer um processo de divulgação melhor e aumentar isso. Esse projeto, especificamente, tem como base uma versão do projeto de estágio e visita da Câmara Federal, algo que a Escola do Legislativo vem projetando desde 2012, e não por questões de decisão da gestão da época, não se quis implantar. E, com muita alegria, nós vimos esse projeto ser implantado bravamente pelo gabinete do vereador Lucas de Brito na legislatura passada. E, dessa forma, com a abertura da mesa diretora atual, o vereador Lucas pôde apresentar isso ao presidente de maneira que fosse liberado para toda a casa. E aí o projeto passa a ser institucional. E como o projeto ganha? Porque aumenta a quantidade de vagas, aumenta a interação entre os setores, porque, dessa forma, nós podemos mediar também com os outros setores. E, dessa forma, eu quero, então, agradecer aos 26 estagiários e aprendizes que aqui estiveram, aos oito gabinetes, em nome dos seus vereadores já mencionados, aos colegas e servidores, posto que a Escola do Legislativo hoje funciona efetivamente com três pessoas, então, eu tenho que nominar os meus dois colegas, o Romulo e o Kalel, que tanto ajudaram, e os amigos servidores, que colaboraram demais. Pessoal, alguns ainda com trabalho, por causa da lua, não podem estar aqui. Professor Willenberg, Sônia, das comissões, e o pessoal do apoio técnico, que eu tenho que nominar, Jander Falqueto, com toda a estrutura de som e de material para o telão e todas as nossas aulas, e o Lucas, as pessoas que nos ajudaram efetivamente para que esse projeto pudesse ter andamento. E aos senhores supervisores aqui, representados por Diógenes, mas agradeço a todos. Sei que em cada gabinete tinha mais de uma pessoa, mas uma era efetivamente o responsável. Então, a todos vocês que estiveram e receberam essas pessoas nos gabinetes, fica o meu agradecimento em nome da Escola do Legislativo. Então, muito obrigado e um bom dia a todos. Ouvimos o senhor professor Paulo Eduardo de Sabarreto, presidente da Escola do Legislativo de João Pessoa. Convidamos, nesse momento, o excelentíssimo senhor vereador Humberto Pontes para também fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo presidente desta magna Assembleia, vereador Lucas de Brito. Permite-me, em nome de Vossa Excelência, saudar a todos que acompanham essa mesa, meus estimados amigos. Eu, nesse momento, o vereador Bruno, meu líder da oposição, o vereador Tiago, companheiro de luta nesta casa, esse é um momento de agradecimento, momentos de reconhecimento. Eu inicio agradecendo a Deus por esta oportunidade que nos foi dada, não de só chegar a esta casa, mas a oportunidade de compartilhar com esses jovens aprendizes de vereador. Mas temos que reconhecer também esse trabalho que começou a ser desenvolvido nesta casa através do vereador Lucas de Brito, que eu acompanhava pelas suas redes sociais na gestão anterior. Eu que digo com muita tranquilidade que fui, Lucas, fui seu eleitor por um tempo e acompanhava esse trabalho do vereador Lucas e que esta casa transformou em lei e a nova mesa absorveu esse trabalho tão importante. E que nossa escola legislativa, doutor Paulo, teve esse trabalho de acompanhar, de orientar todos vocês. Agradecer ao supervisor do nosso gabinete, o senhor Jairson, e ao agradecê-lo, agradeço a todos os demais membros do nosso gabinete pela assistência que foram dadas aos jovens. Dizer que, quando recebemos este ofício de pronto, chamei Jairson e disse, olha, eu quero o máximo possível de vagas que foram ofertadas. Por que isto? Porque eu sou um jovem aprendiz, apesar da idade, como vocês, vereador. A diferença é que eu tenho um mandato. Foi minha primeira eleição, não militava na política, e eu queria, na verdade, era compartilhar o meu conhecimento com o de vocês, e essa troca no nosso gabinete foi muito boa. Alguns mais de perto, acompanhei, eu tive um pouco doente, então, alguns eu não participei mais, conversava diariamente, vereador Lucas de Brito, trocando ideias, quantos requerimentos não foram feitos no nosso gabinete para o intermédio desses jovens aprendizados que estão. Eu que tenho que agradecer a vocês, eu aprendi com vocês também. Nós trocamos experiências. O nosso gabinete enriqueceu com a presença de vocês. Então, eu fico muito feliz. E parabenizo, não só aos seis que passaram pelo nosso gabinete, vereador Bruno Farias, mas a todos os 26, que é o que eu estou falando, com certeza todos irão ou iriam dizer como vocês foram importantes no nosso gabinete. E esperamos que, no próximo ano, possamos dar continuidade. E eu dizia aos que passaram pelo nosso gabinete, o estágio terminou, mas as portas continuam abertas para receber vocês. As suas contribuições, venham, tragam ideias, sugestões, venham dialogar conosco, porque só quem tem a ganhar somos nós, vereadores, mas, acima de tudo, a cidade de João Pessoa, pelas ideias inovadoras dos jovens. Os jovens trazem muitas ideias boas, os reclames, o que vocês estão sentindo. Venham, compartilhem, venham fazer este mandato conosco, com todos os vereadores desta casa. Venham nos ajudar a legislar, a trazer o que for bom para a nossa cidade. Então, quero concluir agradecendo a vocês por esta oportunidade, a vocês que aceitaram estar conosco, que acreditaram e que acreditam na política. A política não é ruim, a política é necessária. O que nós temos são maus políticos, são políticos que não se identificam com as causas da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país. E, quando colocamos, vereador Tiago, alguns desses políticos que nós criticamos, temos que saber que nós somos parceiros deles, que somos nós, que são vocês, somos nós, sociedade, que nos escolhemos para ser os seus representantes. Então, a responsabilidade recai sobre cada um de nós, eleitores. Então, finalizo, agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo a esta casa, agradecendo a escola legislativa, mas o mais importante de todos, o agradecimento maior, abaixo de Deus, são vocês que vieram a contribuir com os nossos gabinetes. Um Feliz Natal, e que 2018 seja tão bom como 2017, que nós temos que ver as coisas boas, que venham bênçãos, que Nossa Senhora possa nos acompanhar em toda a nossa caminhada. Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Também convidamos para fazer uso da palavra na tribuna o senhor Pedro Chaves, estagiário e aprendiz da Turma 1, ou a Primeira Turma. Bom dia a todos. Bom, em nome de Lucas de Brito, eu faço os cumprimentos a toda a mesa. O programa Aprendiz de Vereador, ele foi um sucesso, ele é um sucesso, ele tem tudo para também continuar sendo. Como os pontos positivos vão ser citados por outras pessoas aqui, eu reservei a minha fala para fazer um questionamento e levantar dois pontos importantes. O primeiro é o engajamento. A gente, como cidadão, a gente, às vezes, não sabe o que a prefeitura está fazendo e a Câmara Municipal. Na quinzena que nós passamos aqui dentro, nós tivemos esse conhecimento e acredito que uma missão nossa é fazer com que ele possa ser multiplicado pelas pessoas que moram na cidade. Existe muita gente que reclama, mas não vem aqui para questionar, para saber o que a Câmara está fazendo. E existe uma diferença também no que a Câmara faz do que a Prefeitura faz. E a população não tem, a maioria da população não tem esse conhecimento. Então, cabe a nós, como ex-participantes do programa e detentor desse conhecimento, poder multiplicar ele, ver aqueles amigos que a gente olha e imagina ele como um futuro político e avisar para ele que esse programa existe, divulgar ele nas universidades. A gente precisa tirar o preconceito do debate político nas nossas famílias e rodas de amigos. A gente fala como se fosse a política um tráfico de alguma coisa e a gente precisa parar com isso. O outro questionamento é pegar ao pé da letra o nome aprendiz de vereador, é parar de dar sugestões e, de fato, decidir. A gente tem hoje, em João Pessoa, 27 vereadores, nenhum deles tem abaixo de 30 anos. Lucas de Brito, pela data de nascimento, é o mais novo deles. E a juventude que acompanha Lucas de Brito, não só de idade, mas também os primeiros parlamentares que estão no primeiro mandato da Câmara, são os que falam aqui dentro de Uber, de tecnologia, de inclusão, de participação social. A gente precisa tirar o preconceito da filiação partidária. Todo mundo tem um artista preferido, tem um time de futebol preferido e por que não tem um partido? 2020 está aí. E a gente precisa... Existe no Brasil, não falo só em João Pessoa, uma barreira altíssima da entrada do cidadão comum na política, seja por condições financeiras, seja por apoio da família, enfim. E o programa Aprendiz de Vereador, não só o programa, mas como os outros da Escola do Legislativo, eles diminuem muito essa barreira de entrada. Eu tenho a oportunidade de conhecer outras câmaras municipais, inclusive fora do estado da Paraíba. Alguns de vocês aqui têm a experiência de conhecer o Congresso Nacional, também por uma experiência de aprendiz de estágio-visita. E vocês podem perceber que a Câmara de João Pessoa vem se destacando nesses programas que aproximam a sociedade da decisão, da participação, da gestão pública aqui no município. Para encerrar, eu parabenizo o Lucas de Brito pela iniciativa individual dele na antiga legislatura e nessa como institucionalização na Câmara Municipal de João Pessoa. É importante a gente reconhecer de quem vem as ideias, como também é importante destacar o nome dos aprendizes autores das sugestões que foram feitas. E também agradeço à Escola do Legislativo por ter feito o convite e representar todos vocês aqui. Muito obrigada. Há exceções na Câmara Municipal de João Pessoa, só a informação acontece em terças, quartas e quintas-feiras. E há exceções especiais durante a manhã e a tarde, durante a semana, podem acontecer, mas as exceções ordinárias acontecem pela manhã. Está bom? Convidamos agora o seletismo senhor vereador, vice-presidente da Câmara Municipal, de João Pessoa, para fazer uso da palavra, o vereador Lucas de Brito. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os vereadores presentes, Humberto Pontes agora presidindo a sessão, Bruno Farias, Tiago Lucena, assim como os demais parlamentares que também abriram as portas de seus gabinetes para recepcionar os estudantes universitários partícipes do Aprendiz Vereador. Cumprimento Pedro Chaves e Tatiana, representando os aprendizes e sentados aqui à mesa, Diogenes, representando os supervisores do estágio visita dos gabinetes dos vereadores. E, de forma muito especial, cada um dos 26 aprendizes de vereador aqui presentes nesta manhã festiva, comemorativa do êxito de um programa, o programa Aprendiz Vereador. Eu acho que a grande ambição de quem passa por qualquer órgão público, instituição, entidade, seja pública, seja privada, é a de passar, semear algo e deixar algo da sua passagem. Dentro da lógica da democracia, nós temos não a vitaliciedade de mandatos ou do exercício do poder, como nas monarquias, mas, numa república, numa democracia, nós temos a temporariedade dos mandatos. E somos nós, vereadores eleitos, para exercer a representação política por um período limitado de tempo. e, compreendendo essa lógica, na legislatura anterior, a gente pôde iniciar esse programa. Eu me lembro bem que, no ano de 2015, vereador Bruno, graduado como vossa excelência em direito pela Universidade Federal da Paraíba, eu tomei a decisão de voltar a estudar. e aí fui fazer um mestrado acadêmico em direito econômico lá na Universidade Federal da Paraíba. E pude notar que aquele ato de voltar a estudar, de voltar a frequentar os bancos acadêmicos, os bancos escolares, arejou as minhas ideias e eu comecei a trazer aqui para dentro da Câmara Municipal de João Pessoa temas mais atuais, mais contemporâneos e, dentro da autocrítica que eu fazia do meu próprio mandato, temas até mais relevantes do que eu tinha trazido em 2013 e em 2014. E aí eu percebi, rapaz, a gente precisa casar mesmo em definitivo a academia e a política. é dentro da academia, dentro da universidade que se produz verdadeiramente o conhecimento que muda a nossa sociedade, que muda a realidade das pessoas. E, às vezes, é tão frustrante a gente perceber que esse conhecimento se transforma apenas em artigo científico, que se transforma apenas numa publicação que enriquece um currículo látis, mas que não chega a se transformar numa política pública. E foi compartilhando essa descoberta do melhoramento do mandato em razão dos estudos do nosso mandato individualmente e falando dentro de um processo de autocrítica. E, ao mesmo tempo, compreendendo que era preciso casar academia e política, que eu comecei a conversar com alguns assessores parlamentares, um dos quais aqui presente, Ramon Cavalheiro, e surgiu a ideia de a gente fazer realmente um programa que aproximasse em definitivo as universidades da Câmara Municipal de Jopessoa, onde nós realizávamos a política, foi o programa que nós batizamos de aprendiz de vereador. Então, eu gostaria de, nesse momento, fazer essa homenagem a Ramon, porque, em 2015 e em 2016, ele foi um grande guerreiro em acompanhar mais de 50 estudantes universitários que, nesse bienio 15 e 16, tiveram essa mesma experiência que cada um de vocês, 26, tiveram nessas últimas semanas, de passar duas semanas, 15 dias, vivenciando o dia a dia da Câmara e pudendo ter uma enxergada de dentro com o funcionamento da política. E, durante o funcionamento do aprendiz de vereador naquele bienio 15 e 16, eu pude perceber duas coisas, senhores vereadores, caros aprendizes de vereador. primeira, realmente o nosso mandato melhorou bastante em razão da contribuição que nós ganhávamos da universidade e dos aprendizes de vereador que estavam conosco. Segundo, tão importante quanto, era o de que a cidade estava ganhando, a cidade estava ganhando participação política, política, porque cidadãos pessoalenses estavam dentro da Câmara, sem ser eleitos, sem ser assessores parlamentares, mas estavam dentro da Câmara fazendo política conosco. Isso é ampliar a participação. E a cidade estava ganhando transparência, porque eram os olhos da cidade de João Pessoa que estavam ali frequentando o nosso gabinete parlamentar, o nosso dia a dia e esses olhos da cidade de João Pessoa estavam verificando o trabalho que nós estávamos prestando para a cidade de João Pessoa. Todos os assessores parlamentares, o vereador. Então, abrir as portas de um gabinete parlamentar para a sociedade significa trazer a sociedade para dentro da Câmara Municipal, significa ampliar a transparência dos trabalhos aqui desenvolvidos. A legislatura anterior findou. Veio uma nova legislatura, uma nova eleição de mesa, eu recebi a confiança dos meus colegas parlamentares para ser o vice-presidente da Casa. E aqui no Brasil a gente tem um clichê de que vice ou está tramando para ocupar titularidade ou está realmente fazendo papel de figurante. Eu prefiro rejeitar os clichês na minha vida. E aí, na condição de vice-presidente, comecei a dialogar com o presidente Marcos Vinicius de que gostaria muito de deixar a semente do aprendiz de vereador. Se um dia eu deixar de estar frequentando aqui na condição de vereador a Câmara Municipal de João Pessoa, eu gostaria muito de ver aquela semente do aprendiz de vereador frutificada e que, ou seja, o programa existisse independentemente de Lucas de Brito, está ou não na Câmara Municipal. A mesa diretora acolheu essa sugestão e me permitiu que, numa breve interinidade de três dias de viagem do presidente Marcos Vinicius, nós pudéssemos lançar o edital subscrevendo na condição de presidente em exercício da Casa, do aprendiz de vereador, oferecendo aos vereadores a oportunidade de se associar à iniciativa. E aí, eu agradeço particularmente aos vereadores que o fizeram e estão aqui representados por Humberto Pontes, Bruno Farias e Tiago Lucena, e também fizesse o edital externo para que os estudantes universitários que desejassem participar, viessem participar. E aí, a gente hoje comemora realmente o nascimento dessa planta, dessa árvore que abriga essa ideia que não é mais só um nascimento, que vai a partir do momento que foi institucionalizado o programa incorporado pela Escola do Legislativo, ele vai existir aqui na Casa Napoleão Laureano, independentemente de Marcos Vinícius, na presidência, de Lucas de Brito, na condição de vereador, de qualquer parlamentar, porque é um programa da Casa Napoleão Laureano. e é um programa que faz com que a gente tenha uma ampliação dos ganhos de participação e de transparência. Eu tenho certeza que os vereadores representados aqui por Humberto Pontes podem testemunhar os ganhos que nós também temos com os aprendizes, os ganhos de mandato, os ganhos da cidade já foram comentados e a gente fica feliz de ter visto o crescimento cidadão de vários aprendizes. Eu posso, para não pecar por omissões, eu vou citar apenas o caso de Pedro Chaves, que foi aprendiz vereador lá no nosso gabinete. E eu vi o empenho de Pedro Chaves, por exemplo, de estar presente ali na virada legislativa e de fazer com que um aplicativo extraordinário, que é o aplicativo Mudamos, ele não continuasse sem abrigar, sem hospedar nenhum projeto de lei de iniciativa popular. Então, Pedro Chaves passou o dia inteiro ao lado de outros aprendizes de vereador, de vereadores, de parlamentares e da cidade de Opessoa, o dia inteiro ali no espaço cultural, no teatro de arena do espaço cultural, discutindo políticas públicas e fazendo com que, ao final do dia, uma ideia ali discutida, uma ideia sua, fosse transformada num projeto de lei de iniciativa popular, hoje, hospedado no aplicativo Mudamos, recepcionando as assinaturas eletrônicas para que ele venha a ter uma tramitação legislativa aqui, com respaldo popular, na casa legislativa que nós estamos frequentando, a casa Napoleão Laureano. Então, em nome de Pedro Chaves, eu gostaria de cumprimentar todos os aprendizes de vereador por esse crescimento cidadão e dizer que isso tudo faz parte da construção da nossa cidade. Os políticos, eles e a sociedade civil de mãos dadas constroem socialmente as cidades. Nós vivemos nas cidades. As cidades, elas têm prédios que são construídos pela engenharia civil, pela arquitetura, mas, se fosse só isso, seriam prédios sem vida e a vida se faz, a vida social se constrói a partir dos valores dos regramentos da organização social que, através da política, se confere a uma cidade. Então, é com muita satisfação que eu enxergo na classe política a classe de engenheiros sociais, de pessoas que buscam construir os valores da cidade, de discutir as melhorias de políticas públicas na saúde, na educação, na segurança urbana, na mobilidade, para que a qualidade de vida e o desenvolvimento humano da pessoa encontrem espaço. E a gente, por último, através do projeto Aprendiz de Vereador, de forma coletiva, contribui para superar, ainda que seja uma contribuição modesta, mas contribui decisivamente para superar a visão de dezenas, centenas, centenas, quem sabe, em breve, milhares de pessoenses, a visão distorcida da atividade política. Porque nós somos bombardeados, dia após dia, com escândalos de corrupção, com problemas da classe política, com desvios de conduta, e a política distante do cidadão continua sendo aquele mundo desconhecido, em relação ao qual nós só recebemos notícias terceirizadas da imprensa e notícias ruins. Então, a partir do momento em que a gente se infiltra no sistema, entra no sistema e começa a ocupar espaços dentro desse sistema, a conhecer esse sistema, a gente passa a ter uma visão do conhecido. Ninguém gosta do que não conhece, nós gostamos do que nós conhecemos. Então, eu enxergo que os aprendizes de vereador que foram, durante 15 dias aqui, vereadores conosco, em breve estarão sentados nesse plenário na condição, muitos deles, eu quero crer nisso, muitos deles na condição de parlamentares eleitos pela cidade de João Pessoa. E, ao fazer isso, nós estaremos dando continuidade a projetos como um aprendiz de vereador, através das mãos de vocês, e pudendo parafrasear o Cruz e Souza, poeta simbolista, que, numa espécie de clamor supremo, convida a todos para transformar o lodo da política em algo nobre. E ele diz, vem comigo por estas cordilheiras, põe teu manto, teu bordão e vem comigo, atravessa as montanhas sobranceiras e nada temas do mortal perigo. Sigamos para as guerras condoreiras, vem resoluto que eu irei contigo, dentre as águias e as sombras feiticeiras, só teremos a natureza como abrigo. Rasga florestas, bebe o sangue todo da terra, transforma o lodo, o próprio lodo torna mais fecundo. Basta trazer um coração eleito, alma de eleito para nós abalarmos de lado a lado o mundo. se nós trouxermos o nosso coração perfeito, a nossa alma de cidadão pessoense para o exercício de uma atividade nobre como a política, em breve nós vamos abalar a forma de se fazer política na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba e no Brasil. A cidade precisa de vocês, obrigado de forma muito especial por participarem desses 15 dias conosco e por se disporem a dar continuidade a tudo isso. Agora vamos dar início à entrega dos certificados dos concluintes do estágio Visita Aprendiz de Vereador 2017. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Bruno Farias, acompanhado do seu chefe de gabinete, Elcio Lucena, a vir em frente para fazer a entrega do certificado ao estagiário de seu gabinete. Convidamos para receber o certificado de conclusão o estagiário do gabinete do vereador Bruno Farias, Alexandre Ítalo Silva Leite de Andrade. Agora convidamos a senhora a senhora Rosângela Rodrigues, assessora parlamentar do vereador Damásio Franca e supervisora de estágio à via frente para fazer a entrega do certificado ao estagiário do seu gabinete. Música Lá, no Nordeste E o fulgor intenso, meu sublime torrão, a minha terra que só encerra belezas vives, pode ser chamada a namorada do meu Brasil. E o fulgor intenso, meu sublime torrão, a minha terra que só encerra belezas vives, pode ser chamada a namorada do meu Brasil. E o fulgor intenso, meu sublime torrão, a minha terra que só encerra belezas vives, pode ser chamada a namorada do meu Brasil. Ao mesmo tempo, também o vereador Humberto Pontes entrega um voto de aplauso. Aprovado pela Câmara Municipal. Convidamos Bruna Brandão Medeiros, Isabela Camargo Sodré. Aprovado pela Câmara Municipal. Talissa Moraes de Figueiredo também, comparecer aqui à frente. Convidamos Tatiana de Lima Bezerra. Também para receber o certificado. Convidamos Valdir Henrique Silva Batista. Fulgor intenso, meu sublime torrão, a minha terra que só encerra belezas vives, pode ser chamada a namorada do meu Brasil. Minha terra tem o cantar dos passarinhos, a lagoa dos dancinhos, conselhados devagar. As morenas são gentis, ostentando seus perfis, numa noite de luar. Uma noite de luar. Não tem a fama da baiana, mas a paraibana sabe a parte de seu lugar. Paraíba, hospitaleira, morena brasileira. Convidamos a senhora Maria Aparecida de Queiroz, supervisora de estágio e assessora parlamentar do vereador João Almeida. E também convidamos para também o presidente da Escola do Legislativo, o professor Paulo Eduardo de Sabarreto, a virem para a frente para fazerem a entrega do certificado aos estagiários do próximo gabinete. Convidamos Bruno de França Santos Pessoa para receber o certificado. Convidamos sua excelência, o senhor vereador Lucas de Brito e o senhor Ramon Cavalheiro, assessor parlamentar e supervisor de estágio, a virem à frente para fazer a entrega do certificado aos estagiários de seu gabinete. Convidamos Ana Carla da Silva Brizola. Bruna Lise Tavares Moura. Jadison Kleber Lustosa Ribeiro da Silva. Letícia Amites da Silva Santana. Pedro Marcos dos Santos Chaves. Tatiana Lacerda Alcó. Tatiana Lacerda Alcó. Paraíba, hospitaleira, morena brasileira do meu coração. Paraíba, hospitaleira, morena brasileira do meu coração. Lá, 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 lá. Amém. Estagiários do gabinete do vereador Lucas de Brito, receberam o certificado e agora pousando para fora. Convidamos o senhor Walter Júnior Oliveiro, chefe de gabinete da vereadora Sandra Marrocos e o senhor Caléu Maris, assessor da Escola do Legislativo e palestrante da formação do estágio Visita, a virem à frente para fazer a entrega do certificado ao estagiário do gabinete da vereadora Sandra Marrocos. Convidamos para receber o certificado de conclusão o estagiário do gabinete da vereadora Sandra Marrocos, Severino Gonçalves Chaves Neto. Convidamos para o Brasil Convidamos o excelentíssimo senhor vereador de João Pessoa, Tiago Lucena e o supervisor de estágio e chefe de gabinete do senhor Estiógenes Ramalho a virem à frente para fazerem a entrega do certificado aos estagiários de seu gabinete. Convidamos para receber o certificado de conclusão os estagiários do gabinete do vereador Tiago Lucena, Diego Henrique Alves da Silva. Convidamos Henrique Augusto Chacon da Silva, também para receber o seu certificado. Estagiários do gabinete do vereador Tiago Lucena. Convidamos também Michael Bruno de Souza, do gabinete do vereador Tiago Lucena, apenas três estagiários. Aplausos Aplausos Em nome da mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa e da Escola do Legislativo da capital, desejamos um feliz Natal e um ano novo de muita paz e conquistas. Deus abençoe a todos, desfaz a mesa dos trabalhos e por fim convidamos os concluintes do estágio Visita Aprendiz de Vereador 2017, palestrantes, parlamentares e supervisores a virem à frente para a foto de registro desta cerimônia. Muito obrigado e tenham todos uma ótima tarde. Música Música Paraíba, hospitaleira, morena brasileira, do meu coração Paraíba, hospitaleira, morena brasileira, do meu coração Música 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 Música